Música Quando toco o celular, se eu recebo um bom dia Se quer cinema, eu sou o papo perfeito Se quer curtir balada, já não tem mais jeito Vou ficar aí Agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje, eu sou o Música Gostou? Eu quero mandar um beijo Os seguidores do Rodrigo Maravilhoso Eu espero que ele mande um nudesinho pra mim Maravilhoso Mãe de nudes Música Música Música